Música Voltamos com as novas manias, as tendências dos artistas. Surf, snap paddle, é isso? Stand up. Stand up paddle. O que foi, minha filha? Dente? Não, nada. Não, nada? Ela levantou a mão, é um tique nervoso que ela tem, ela levanta a mão. Bom, enfim, stand up paddle, é uma nova mania dos artistas que é um surf em pé. Eu nunca vi surf deitado, mas a louca diz que agora é uma nova mania. Isso não é caiaque não, né? Não. Não, chama stand up paddle. Olha aqui, a Isval Verde, fazendo de joelho com o remo na mão, com a água parada. Susana Verna também faz. Tem que ter muito equilíbrio. Muito, diz que tem que ter muito equilíbrio. No mar, que é uma piscina, ela tem que ter muito equilíbrio. A Susana Verna, como ela não está ainda cega, aqui nessa foto daqui, a Susana Verna está de caiaque. Mas vai ver. Será que não é o Nelson Nede aqui? Porque só um anão estaria desse tamanho, numa prancha com o remo. Mas, não tem problema nenhum. Ela diz que é isso, a pessoa daqui perdeu a cintura. Da perna para baixo não tem mais. De estar fazendo. E a Sharon Menezes, que agora só tem bicicleta elétrica. Eu ganhei uma da foto segura. Maravilhosa. É muito boa mesmo, não é brincadeira não. E diz que uma ex-BBB foi atropelada por uma bicicleta. Foi, a Natália Lipe. Talita Lipe. Talita, quem? Lipe. Lipe. A Talita Lipe foi atropelada por uma bicicleta elétrica. Mas dá problema. E deu choque. Quem sabe ela não sai desse atropelamento pensando, falando. Né? Porque é bom tomar um choque de vez em quando. Eu, e eu vou ficar aqui na próxima vez, vou enfiar dois dedos na tomada. Porque eu vou contar. A coisa está puxada. Vou tentar fazer... Como é que é? Stand-up paddle. Eu, Lolita Rodrigues, Hebe Camargo. E tem a outra, Slackline também, que é bom. Slackline. Slackline. Você pega dois coqueiros, bota na porta da sua casa, estende uma fita e tenta andar em cima. Para você que já está usando dentadura, não tem problema. Se cair, quebrar os dentes, você não tem nada o que quebrar. Então, você pode fazer. Já vi várias pessoas tomarem cada estabaco horroroso desse negócio. Mas diz que é uma delícia fazer. É uma coisa difícil. Andar na linha. Andar na linha, para mim, a única pessoa que andava na linha era o trem. Agora, tem o Slackline. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.